Ah, eu não tenho sorte pra emprego, eu não aturo emprego, eu não aturo porque tu é preguiçoso, você é preguiçoso, preguiçosa, fica assim, ah, eu não dou sorte, não dá sorte a um caralho, porque eu é preguiçoso. Quem vai te tornar um vencedor é a tua necessidade que tu vai passar, porque é através das necessidades que a gente começa a criar vergonha na cara. Então vai a dica de Bob Guerreiro, valeu.